Vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar, pra buscar incessante de outro amor encontrar, tentando achar... Ao meu lado, Anderson Alves, consultor de moda. E saber de você, Anderson, que é o cara que é responsável por vestir bem as pessoas, dar consultoria, né? Como é que você tá vendo o look do pessoal no show aqui hoje? Ah, eu acho que é um festival também. Na verdade, o nosso festival, que acontece o Rock in Rio e outros festivais, aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem os sertanejos, né? Então acaba sendo... Os looks são muito parecidos, mas eu acho que a mulherada gosta de um pouco mais de brilho, o homem vem um pouco mais confortável. Mas Campo Grande não decepciona, não. Anderson, queria que você compartilhasse comigo que o Anderson também empresta consultoria pra empresas, né? E pras pessoas que querem se vestir bem e saber o que vestir, né? Então eu queria que você deixasse um recado aí pra quem tem esse desejo, né? De ter uma orientação e ficar com a roupa, né? O traje certo pro lugar certo. Sim, a gente faz esse trabalho de consultoria de imagem, que é o personal stylist também, que são processos. E eu acho bacana, eu acho que hoje tem crescido muito os profissionais que precisam das mídias, né? Das redes sociais pra também apresentar o seu trabalho. Então eu acho que... E cresceu muito esse meio também. Então estamos aí, é só me procurar.